Mais uma vez nesse local, Júlio De novo, mano Eu tô meio perdido com o que você tá falando pra mim aí, mano Ideia No quê? Qual que é a parte que você não entendeu? Fala pra mim O que é aquele cara daquele médico que tá fazendo aqui no hospital, irmão? Mano, hospital, médico E se ele é um desses médicos que trabalhou nesse local E hoje em dia tem problema de cabeça E tá fazendo isso com as pessoas, Júlio? Faz sentido Faz sentido, mas, mano, aquela lenda que ele tava lá Aquele lugar lá é muito longe daqui, mano É, mano, mas o mal tá em qualquer lugar, irmão Então é isso aí, ó O que você não entendeu é que aquele cara que a gente ajeitou lá Que a gente arrumou ele pra ele passar as informações pra gente Você conversou com ele só uma, duas vezes, né? Foi, eu nem sei muito direito Irmão, esse cara já passou vários lugares pra mim, várias coisas, tá? Ele cobra caro Mas você confia nele? Confio, mano Confio, confio Confio Mas hoje não se pode confiar em mais ninguém, você tá ligado, mano? Eu confio desconfiando, irmão Minha fé é grande Você vai levar a faca? Tenho fé em Deus Vou levar a faca Cuidado, hein, mano? Não larga a faca da mão, não, tio Vou levar a faca, mano Liga aí pra me fechar aqui, meu ouvido Ó Já tem que chegar O propósito, sabe o que é? A gente tem que filmar a cara desse cara aí Fecha aí, filho Mas a gente nem sabe se ele tá aí de verdade, mano? Irmão E se ele não tiver, se for metido desse cara? Isso é o que nós vamos ver Isso é o que nós vamos ver Aqui você já sabe que não tem só uma coisa aqui, né? Aqui são várias coisas que rodiam esse lugar Assombra esse local Só que hoje a gente tá preparado Preparado, Júlio? Eu nem vou jogar a câmera aqui na cara, não vai De jeito que a gente tá aqui mesmo Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando? Tá, né? Certinho aqui Dá uma ajeitada aqui Família, pra quem não tá entendendo, né? Família Que? Resume de novo Resumindo O médico tá escondido dentro desse local aqui Tá? Alguma coisa ele tá querendo esconder aqui Tem muitas pessoas escondendo coisa aqui Meu Deus, mano Não tô acreditando Mano, só tô descobrindo coisa louca nesse lugar aqui Eu não tô acreditando que esse cara veio parar aqui não, mano Tem que tomar cuidado pros Nóia Tá? Então, tem isso aí também que você tinha falado pra mim Aquele bagulho daqueles caras lá, mano Tem isso também, irmão Mas, ó Vamos descer mais ou menos aonde que o cara falou Perto da onde a gente achou a maleta Tá? É lá embaixo Ó, ó, ó Que, Júlio? Que, Júlio? Você não escutou, não? Não Tem alguém aí? Irmão, sabe qual que é o foda? Esse hospital aqui é muito grande, Fabinho Como que ele vai achar, irmão? Ele vai demorar duas horas pra achar Eu sei aonde que tá, irmão Você não tem ideia Isso aí que você não tá entendendo Não tô, irmão, mas você não tá escutando esses barulhos? Tem alguém observando a gente Tá? E, ó Fala pra mim O que que esse médico tá querendo esconder da gente? Eu não sei O que eu tenho por mim É que esse médico Ele pega as pessoas pra fazer experiência E arranca os órgãos Porque, pra quem não sabe Os órgãos das pessoas na internet Vale uma nota Família Eu acho que esse médico trabalhou aqui Sabe o que que eu falo? Que eu tô percebendo aqui Que o Fabinho não tá Não tá lembrado, irmão Que esse médico catou eu já, mano Só que ele fez comigo aquele dia lá, irmão Ele tá querendo órgão, irmão E o seu, às vezes, é alguém que fez encomenda Tá? Você sempre foi procurado pra essas coisas ruins Então, tem gente grande Com dinheiro, às vezes, que oferece dinheiro Mas meus órgãos, tá tudo podre, mano Então, o azar é dez O azar é dez Mas tem Ó, vem aqui, Julio Ó, vamos fazer o seguinte Carinha, lá no fundo Lá no fundo Lá no corredor, Julio Lá no final, ó Quem que tá aí? Lá, escuta Tem alguém aí? Se for o seu, médico psicopata Já aparece aí, mano Não é de brincadeira, não Quem vai arrancar seus órgãos hoje é o Fabinho, rapaz Eu? Ué, você não dá com a faca aí, mano? Quer ir com ela? Não, pode ser, mano Você não põe a área pra fazer essas coisas, mano? Você acha que eu não tenho medo? Não, se ele vim pra cima da gente Então, aqui, fi A gente não vai correr de você A gente sabe que você tá aqui A gente não vai correr de você Tá? Hoje a gente veio Pra resolver isso aqui Meu filho do céu, né? Julio Pega, pega, pega Tem que ser rápido, mano Tem que ser rápido Nossa, mas isso aqui é pesado Ô, Julio Virou homem, cara Tem que virar homem, hein, mano? Vai Qualquer coisa, você tá ligado, mano O seu, eu tô ligado Que você é sanguinário, irmão Você Você manda bala Ah, não Julio No final desse corredor É onde ele tá fazendo as experiências Irmão, esse cara tem muita informação Muita precisa, irmão A gente deixou Vigiano 24 horas, tá? Já faz mais de dia Que eu não posto nada desse médico Por quê? Porque Ele não tava deixando brecha A pessoa seguiu ele até aqui Sem muita delongue Vem, Julio Fica esperar de pau aí Irmão, eu só tô com medo Porque aquele dia lá Que você falou que ele pegou Eu lá, irmão Eu apaguei lá no vídeo E acordei em casa, irmão Eu acordei em casa, tio Eu não lembro de nada O que ele fez comigo Você falou que ele tava Enfimando um negócio no meu peito, irmão Esse cara é psicopata, tio Ó, é o seguinte Esse cara Ele rouba órgão das pessoas Então a gente vai ter que chegar De boa Irmão Se a gente conseguir filmar o rosto dele Ou fazer ele cair no chão Se render, irmão A gente pode até ganhar uma nota A gente pode ganhar um dinheiro Porque esse cara tá sendo procurado Aqui na cidade de Londrina Pra quem não sabe Nesse local aqui, galera Já aconteceu muitas coisas E cada dia acontece mais Pessoas se escondem aqui Maníacos se escondem aqui Essas pessoas que não batem Meio na cabeça Tá tudo aqui Tá? E a gente também não bate Meio na cabeça Porque nessa hora, né, Julio? É É loucura, mano Abaixa, abaixa Vamos nos baratinho agora, hein Vamos nos... Tá chegando? Tá chegando Vai na frente 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 Vai logo, rapaz Vai lá, escuta, escuta Cortei até meu dedo Com a faca Você tá indo Eu nunca vim pra esse lado aqui Vem, vem, vem Se a informação tá certa Em algum desses lugares aqui, ó É onde que tá acontecendo Esse negócio Você trouxe o seu celular? Eu sim Tá fazendo barulho, tenta Abaixa, abaixa a lanterna Apaga a lanterna Vai lá, escuta Júlio, tem alguém ali, ó Vem, vem Tem alguém aqui, ó Barulho de ventilador Escuta Olha ali, olha ali Tá fazendo barulho ali Cuidado Cuidado Tem alguém aqui, irmão Quem que tá aí? Opa Ele É você, velho É bom eu vim pra cima Cuidado, cuidado Tem que esperar Me ajuda, me ajuda Nossa, Júlio Tem um cara ali Tem um cara ali Credo, irmão Que cheiro que é esse, irmão Vamos ajudar ele Toma cuidado 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 E aí, rapaz, tá bem, irmão? E aí, cara O que tá acontecendo com você? Mano, esse cara aí não é um dos noiados que roubou naquele dia Você não tava Mas eu... Nossa Sai daí, Júlio Sai daí, Júlio Corre, Júlio Corre, mano O médico tá aí, véi O médico tá aí, irmão Corre, Júlio E aí, cara Júlio É ele, tio É ele, é o médico Júlio Júlio E aí, cara Cadê o peda de pau, Júlio? Eu taquei nele, tio Ele tava coisando uma pessoa Vem, mano, vem, mano Vem, fica ligeiro Fica ligeiro E aí, cara Polícia tá vindo aqui, hein Não é certo isso que você tá fazendo aqui com as pessoas aqui dentro, não, rapaz Nós tá te seguindo Pode soltar esse cara aí, irmão Você não vai fazer nada mal pra ele, tio Tá ajudando? Vem, Júlio Vem, Júlio, comigo, Júlio Vem, Júlio Pega aquele tambor lá, ó Pega o tambor Pega o tambor, pega, pega Pega esse galão, pega esse galão, mano Tá pesado, então vem, mano, então vem Ô, né, tá preparado, seu vagabundo? Vem, Júlio Vem, cara Se fizer, vai conseguir esse galãozinho, vai ter que fazer com nós, irmão Sobe ali, Júlio Vai ali, sobe ali, eu sei que é rápido Vai logo, mano, vai logo Daqui ele não passa Vai, 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 vai Como é que tá aí? Hã? Cuidado a faca Que que foi? Não tem mais ninguém ali Tá de brincadeira, irmão Olha aí, irmão O cara não tá mais ali, irmão Não tem mais ninguém E aí? Calma, calma, calma Júlio Você pega aquele perante paulo Já vai lá, pega lá, pega lá, pega logo Pega logo, pega logo Vai que vai, irmão Mano, eu acho que esse médico Ele faz algum ritual, alguma coisa Tá de boa aí? De boa Tá de brincadeira Mano, como que acontece isso, ó Você sabe o que é isso aqui, né? Você sabe o que significa isso aqui, né, Júlio? Nossa, irmão Olha ali, velho Júlio, olha aqui Mano, tem esse líquido vermelho aqui Que a gente não pode Nossa, irmão O bagulho é mais perigoso que eu pensava Ele tá trazendo certeza que ele veio aqui, mano Porque ele sabe dos nóis É que fica aqui dentro Será? Ele pegou um dos nóis e trouxe aqui, irmão Será? Parece aquele nóis Que catou nóis Aquele dia aqui no hospital, rapaz Eu tenho quase certeza disso aí Pega isso aqui, Júlio Pega isso aqui Não vai precisar, irmão Pega isso aqui, irmão Pega isso aqui, cara E aí, seu vagabundo? Você não vai aparecer? Você não é um machão? Bam, bam, bam Esse médico é um Zé Ruela Júlio Vem aqui, mano Vem aqui comigo Quem foi? Mano, você sabe o que tem dentro disso aqui, né? Sei Hã? Isso vai fazer no médico? Isso aí não, tio Ô, Fabinho Mano, olha aqui isso aqui, irmão Ué Fabinho, você é louco, mano? Júlio Quem foi? Ele tá pegando as pessoas, mano Isso aqui ele tá vendendo no mercado negro Não é mercado livre É mercado negro Não é mercado livre É mercado negro, irmão Para de mexer nos aqui Cadê o Zé? Meu Deus do céu, mano Ó o cheiro, Júlio Mano, não acredito que tem pessoas que tem coragem de fazer isso com as pessoas, cara Tem coragem de fazer isso com as pessoas, irmão O que você fez, mano? Você é um psicopata, rapaz A gente vai agora ligar pra polícia, tá? Vai fechar esse lugar que eu quero ver você correr É o seu fim Por que que ele... Onde que veio com o cara, Fabinho? O cara sumiu, irmão Júlio, eu não sei o que tá acontecendo, irmão Eu não sei se esse cara é uma identidade Ou é uma entidade Ou o que que ele é Ele é identidade, irmão? O que? Irmão, não adianta nem nem procurar aquele cara Que nós não vamos achar nesse hospital, irmão Não precisa nem achar Vamos ligar pra polícia, Júlio Só vamos fazer o que a gente tem que... Oi, nossa, Júlio E aí, cara? Sai daí, Júlio Sai daí, Júlio Júlio, corre desse cara Que ele tá vindo, Júlio Ele vai tomar uma bolada, tio Mano, a polícia tá atrás do C Vai ser seu fim Nós descobrimos o seu esconderijo E aí, Júlio E aí, Júlio E aí, Júlio E aí, Júlio